Aqui é o Terminal Rodoviário de Feira de Santana. Estamos aqui na rodoviária de Feira de Santana, trabalho de evangelismo, que hoje amizou as pessoas que vão viajar, esse trabalho que há muitos anos o nosso irmão Roberto Hernando está fazendo, e eu tenho também dado esse apoio vindo aqui também cooperar com o irmão Roberto, ore para essa obra, nessa obra a gente distribui colher, distribui roupas, agasalho e também uma sopa para as pessoas carentes. Deus seja louco. Eu nada pesquei. Decidi, por apenas. Gente, a gente encontra pessoas aqui, levitas, pessoas aqui afastadas da casa de Deus. Como o seu nome é? Fábio. Fábio. Fábio, um levita, gente. Olha a voz do homem, né? O homem canta muito bem. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aí, gente. Olha, aqui está o irmão também, que ele já foi assim, já ficou na rua algum tempo. Esse aqui é o irmão Edmilson. E aí, ó. Estamos aqui na rodoviária aqui de Feira de Santana, na Presidente Dutra, né? Falando do amor de Deus e encontrando essas pessoas, essas figuras, né? E Deus é ideia de abençoar sempre a vida de você. E você ainda é muito importante para a gente. Ele vai receber aí, ó. Um pãozinho. Deus abençoe, viu? Amém, meu irmão. Vou comer porque eu estou com fome, cara. Aí, pastor Eziel. Pastor aí de Capela do Alto Alegre. Estamos aqui, estou aqui hoje aqui com meus amigos e irmãos, fazendo a obra de Deus, tá, pastor? Quero agradecer a igreja de Capela, minha igreja que tem assim nos apoiado, orado para esse trabalho, né? Que tem assim, desenvolvido, é uma vez no mês aqui em Feira de Santana. Estou aqui ao lado aqui da rodoviária aqui, ó. Aqui é a rodoviária de Feira de Santana. Aí, ó. Aqui estou. Aqui é a Presidente Dutra. Avenida Presidente Dutra. Já é mais de 11 horas, quase meia-noite, né? Estamos aqui evangelizando essas pessoas. Essa obra é de Deus, né? Ele tentou, meu Pai, contra a vida dele, mas ele não vai conseguir. Porque é grande, porque é maior é o Senhor, meu Pai. Meu Deus, que guarda ele, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa essas mãos dele novamente, meu Pai, para tocar para o Senhor. Usa, meu Pai, essa boca dele novamente para louvar para o Senhor. Meu Deus, usa, meu Pai, essa mente dele, meu Pai, para si, meu Pai. Meu Deus, entoar um louvor atrás do outro. Agora já vai dar meia-noite. Estou aqui, continuo aqui na Presidente Dutra. Dois moradores de rua já aceitou Jesus. É o Alex, de Bias d'Ávila, desviado do Evangelho. A mãe dele é missionária. E nesse momento também aceitou o Luciano, que é de Lençóis Paulista, São Paulo. Ele também é afastado dos caminhos do Senhor. Terminamos aqui de orar por ele. Esse de roupa laranja aí, que está na beira do carro. Do carro aí. E é isso, meu Pai. A obra de Deus já vai dar praticamente, já é mais de meia-noite. E estamos, estou por aqui. Aqui, atrás de mim, você está vendo aí a rodoviária. E aqui, estou aqui. Estamos aqui pregando a Palavra de Deus. Pregando o Evangelho de Cristo, né? Porque ele disse, guia por todo mundo e pregar o Evangelho. É a nossa missão. Pregar o Evangelho. E são pessoas, a gente encontra pessoas, são situações diferentes, né? Pessoas, tem pessoas revoltadas, pessoas decepcionadas por alguma coisa. E a gente, estamos aqui. Estou aqui falando de Cristo, né? Falando do amor de Jesus Cristo. Peço mais uma vez. Agora já é quase uma hora da manhã. A rua, a cidade, tampouco, é movimentada ainda. E por aqui, estão ali os irmãos. Estão avisando, passando com o nosso enviado. Então, você vê que você não quer estar aqui. O que te traz aqui, é o que te traz aqui. É o que quer te matar, é o que quer te destruir. Guarda Ele, meu Pai. Em nome de Jesus, como assim o Senhor tem guardado. Repreende todo o mal contra a vida dEle, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, realizar todos os desejos do teu coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá força a Ele, meu Pai. Para que Ele possa, meu Pai, levantar, meu Pai. Meu Deus, para que Ele possa, meu Pai, assim, meu Pai, reatar a aliança dEle contigo, Senhor. Para que Ele possa, meu Pai, ser um instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mal esse, meu Pai, que tem tentado escravizar, que tem tentado, meu Pai, matar, meu Deus, que tem tentado, meu Pai, contra, meu Pai, meu Deus, todos os Teus projetos, meu Pai, contra a vida, meu Deus, a favor da vida dEle. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mas a Tua palavra nos dá garantia, meu Pai, que nem um dos Teus planos podem ser fugirados, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita cada um. O que tem tentado, meu Pai, 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 contra a vida dEle, que viu cair por terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no poder, meu Pai, da restauração. Eu creio no poder, meu Pai, meu Deus, da oração. Meus irmãos, aqui está a equipe dos evangelizadores, terminamos de evangelizar, a gente estava ali na Presidente Dutra, né? Ganhamos alma para o reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqui está toda a equipe de evangelização. E cada um deles vai falar o seu nome. Transbítero Robert Lann, boa noite, Deus abençoe a todos. É bom falar alto. Jesus. Edmilson. Vou falar alto. James. Adriana. Jaco Levandro. Tá aí, são esses irmãos, gostaria que vocês que estão nos vendo, orassem por cada um deles, tá? Que uma vez no mês, estamos ali na Presidente Dutra, fazendo a obra de Deus, o nosso irmão Robert Lann, ele é o responsável por esse trabalho, e eu venho de Capela do Alto Alegre para cooperar com esses irmãos. Que Deus assim abençoe a todos, que Deus assim abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça, ore por esta equipe. É um trabalho árduo, eles levam alimentação, levam cobertor para os moradores de rua. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Continue contribuindo, prezando a contribuição de vocês, tá bom? Pai, senhor Antônio, estou aqui com o senhor Antônio. Pai, senhor Antônio, tudo bom, nego? Pai de Deus, que Deus seja convosco, viu? Estou aqui com o nosso amigo aqui, ó. Para ver me visitar de novo, novamente, até porque estou indo embora amanhã, se Deus quiser. E jamais é deixado de falar contigo, viu? Mandar um recadão para o senhor aí, que Deus te abençoe muito. Gostei muito da tua pessoa, vou ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa espetacular. E, ó, pode ficar tranquilo, vou ficar firme nessa, viu, nego? Pronto, senhor Antônio. Esse é o pacto que eu fiz com Deus e eu vou honrar esse pacto, tá ok? Senhor Antônio, aqui o irmão Luciano está indo embora amanhã, vim visitá-lo, né? Aquele trabalho que a gente faz de dar sempre manutenção a todos aqueles que a gente visita, como o senhor sabe. E aí ele disse que teve um apreço muito grande pela sua pessoa, perguntou pelo senhor. Então eu pedi para ele fazer um vídeo diretamente para o senhor, né? Ele queria, a presença do senhor, naquele dia, animou, alegrou a ele. Então eu falei, não, então mande um vídeo para ele, faça um vídeo para ele. E ele aqui agora está fazendo para o senhor, viu? Está indo embora amanhã. Se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e a paz de Deus, viu, nego? Deus abençoe.